DJ Vavá que tá tocando e vai te comer de quatro Que novinha linda do cabelo cacheado Tem que ver como ela fode na onda do baseado Eu tá com pau na tcheca dela, lá tá com a tcheca no Vapo Vapo Eu tá com pau na tcheca dela, lá tá com a tcheca no Vapo Joga a puna em mim, rebolando devagar Vai passando a tcheca no DJ Vavá Joga a puna em mim, rebolando devagar Vai passando a tcheca no DJ Vavá Ela joga tcheca no Vapo Vapo, ela joga tcheca no Vapo Vapo Joga a puna em mim, rebolando devagar Vai joga tcheca no Vapo Que nome minha linda do cabelo cacheada Tem que ver como ela fode na onda do baseada Eu tá com o pau na tchaca dela, lá tá com a tchaca no VAPO VAPO Eu tá com o pau na tchaca dela, lá tá com a tchaca no VAPO Joga a bunda em mim, rebolando devagar Vai passando a tchereca no DJ VAPO Ela joga a tchaca no VAPO Ela joga a tchaca na onda do baseada Ela joga a tchaca no VAPO Ela joga a tchaca no VAPO